Atenção, este vídeo ficou muito longo, então vamos dividir ele em 3 partes de 10 minutos. Inscreva-se no canal. Atenção da fase final, que é a fase do Sigma, que é esse cara que tem a cara de malvado. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade para passar nessas fases, espero que eu tenha melhorado com o tempo. Bom, aí tem uma conversa entre o Zero e o Mega Man. Legal. Ele foi na frente, então a gente vai seguindo. Vamos ver se eu consigo usar o Hadouken em algum minuto para vocês verem. Aqui ele está muito alto. Opa! Vamos assim, vamos economizar no poder. Bom, eu lembro que essa parte aqui eu tinha muita dificuldade, então vamos fazer o seguinte. Aqui eu lembro que tinha um bichinho que vinha embaixo da cabeça do Mega Man. Então para não ter perigo, cair aqui não tem conversa, meu querido, porque aqui é morte. Olha lá, falei que tinha. Vamos escalando, seguindo aqui a fase. Ah, morri. Ah, deixa eu explicar um negócio para vocês. Esqueci de falar, eu estou com um joystick novo. Estou acostumando com ele. Por isso que nesta semana não teve gameplay que eu estou fazendo, que eu estou subindo esse vídeo hoje. Porque eu estava sem joystick. Então, eu já peço desculpa a vocês. Né? Mas de contas, devia sim uma explicação. Oh caramba. A vocês que acompanham o meu canal. Vamos lá. Porque se eu fosse esperar o botão aqui... Ah, agora funciona. Bom, vamos lá. Vamos continuando aí. Isso aqui também não é desculpa, né? Quando é ruim, é ruim mesmo. Não adianta. Oh caramba. Morre. Morre também. Aqui a gente vê esse inimigo na fase do Spark Mandrill. Esse daqui era bem no início do game. Esse daqui também era bem no início do game. Será que eu consegui no Hadouken aqui, hein? Será que acerta eles? Olha, o Hadouken é... Poderoso. E vou tentar matar o boss do Hadouken. Apesar que eu acho que esse aqui... Opa. Teve treta aí, hein? O Zero foi atrás. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa parte é muito animal. Ó. Bom, pelo barulho a gente deve ver que o Zero se ferrou, não? Porque esse barulho... Eu acho que ele falou assim... Zero tem uma história pra te contar. Aliás, o X já tem uma história pra te contar. E o Zero falou pra ele não escutar, pra atirar logo nele. Esse é um sonho. O X não vai me derrotar. Ele falou que a armadura dele... É a mais forte que a gente imagina. Bom, aqui é que nem no começo do game. Então eu não vou perder muito tempo aqui. Eu vou tomar uns hits dele. E vai fazer a mesma coisa. Ele vai jogar aquela arminha do choque. E vai... Acabar com o Mega Man. Aí. Pronto. Essa é a parte do sacrifício que eu lembro até hoje. Opa. O Zero se sacrificou pra salvar a vida do X, hein? Isso que é amigo, hein? Isso que é camarada. Eu lembro que esse inimigo tinha um nome. Eu vou lembrar e vou colocar aqui na edição. É que eu não tô lembrando o nome dele agora. Vamos ver se eu consigo matar no Hadouken. Olha, ele falou que não sabe de onde veio a energia do Zero. Mega Man. Opa. Ah, já não dá mais pra matar. Isso é possível acertar o Hadouken. Quando todo o... A barra de energia está cheia. Se não tiver, não tem como. Ele não acerta. Aliás, ele não executa. Oh, caramba. Hum, tinha acertado o Hadouken. É ser tão fácil. Aqui é um hit, só mata. Aqui tá fácil já. Pronto. Já derrotamos aqui o primeiro boss. Das fases finais. E vamos ver a sequência do jogo, que eu não lembro muito bem também como é que é. Faz tanto tempo que eu no jogo. Tenho ferrujado com joystick novo. Tá, beleza. Nossa, velho. Cadê a metade do Zero? Ele tá muito ferido. O robô, eu não sei como é que ele tem aquele sangue naquela boca, porque ele é um robô. Não é mais. Enfim. Essa poderá foi grande. E eu preciso destruir o Sigma. Morreu. Oh, dó. Olha. O que já começa. O seguinte. Essa parte aqui também a gente tem na fase do... Na fase do Camaleão. Que eu vou ignorando. Muito mais fácil fazer dessa forma. Porque senão a gente perde muito tempo aqui. Ai, cara. Mas vai acabar. Deu tempo. Se eu tivesse com o poder completo, eu já poderia matar esse boss também no Hadouken. Mas, como eu não estou... Eu nem lembro o que é. Esse aqui vai ser tranquilo. Esse aqui vai ser tranquilo. Clássico, como nas séries do... Do Mega Man do Nintendinho. Do Mega Man do Nintendinho. A gente enfrenta novamente todos os bosses. Morreu. Morreu. Tranquilo. Uma boa. Como sempre. Pelo menos os bosses aqui eu me garanto. Só não lembro muito como é que eram os bosses das fases mesmo. O objetivo do time é, né. Você podia me dar um... Um, um... Um, um... Um, um, um. Um, 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 um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Aqui, se não me engano, é uma fase da aranha. O boss é uma aranha, vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, e como sempre, não sei se tem a participação da minha cachorra, né? Participação da Mel. Aqui, beleza? É só acertar quando ele estiver com o olho aberto. Se não estiver com o olho aberto, nada feito. Olha lá. Tem que acertar quando o olho estiver aberto. Beleza. Meio chatinho, né? Para esse lado. Beleza. Duro que aqui não é muito previsível, né? A gente tem que ficar fugindo da aranha. Não que seja uma coisa, né? De daranha, né? Enfim. Geralmente, eu não fujo. Legal, já foi. Aqui, eu acho que eu vou jogar zerinha, é sinal. Opa. Deu tempo. Isso aqui vem só para atrapalhar. Mas eu acho que eu vou conseguir matar sem usar sub-tank. Espera, pelo menos, né? Que eu consiga matar sem utilizar sub-tank. Nossa. Acredito que eu restiro. Beleza. O velhomim já está cansado, já. Eu vou ter que apelar. Opa. Não queria, mas eu vou ter que usar uma sub-tank, porque senão eu vou acabar morrendo aqui. Só para garantir, vamos voltar. Beleza. Será que tinha necessidade de usar sub-tank? Acho que tinha. Vamos, filho. Só falta um tiro. Um tirinho. Pronto. Já derrotamos, então, o boss da primeira fase. Vamos já para a segunda fase, vai. Vamos sem delongas, sem demora. Vamos já direto. Vamos gravar tudo direto. Acho que eu só vou dividir esse vídeo quando eu enfrentar lá o Sigma, lá o chefão mesmo. Que como é uma batalha meio comprida, eu vou deixar tudo para um vídeo só. Tchau. Tchau. Obrigado.